Eu sou da Ilha Terceira, Açores. Então com esta lâmina, para descascar, é só encostar e deslizar, para cortar a fatia também, encosta a lâmina e desliza, e esta lâmina tem o grau de vantagem que é dupla, quer dizer, tanto corta num sentido, como corta no outro, está vendo, assim corta rápido, quer cortar a rodela, mesmo processo, encosta e desliza, encosta e desliza, e vai cortar assim a rodelazinha também, agora a saber, isso para cortar fininho, quer dizer, nunca vamos cortar muito grosso, encosta, desliza, porquê? Porque, por sinal, quando descascava, também tirava muita casca, ora, isso com esta lâmina, já lhe vou mostrar a outra, que é esta, que já é diferente, aqui já temos umas laminazinhas no meio, então com este, em vez de sair a fatia inteira, que não saiu com a primeira, vou cortar tudo em forma de Sparget, mesmo processo, encosta e desliza, encosta e desliza, encosta e desliza, só que aqui, em vez de não sair a fatia inteira, já sai tudo cortadinho as tirinhas, para saltear na frigideira, um bocadinho de alho, um bocadinho de azeite, Ora, isso para a corjeta, e vão dizer, e é verdade que a corjeta também é um algum mole, mas, por exemplo, para a cenoura, que é um algum mais rijo, corta com a mesma facilidade, está a ver, uma cenoura vou descascar, mas quero cortar também a cenoura assim à fatia, é só encostar, deslizar, encostar, deslizar, não há necessidade de fazer força, é encostar a lâmina, num sentido, num sentido e no outro, Agora, para cortar também quero fazer uma rodelazinha das cenouras, mesmo processo, encosta e desliza, encosta e desliza, agora para ralar a cenoura, quer dizer, qual seja algum, qual seja a fruta, quero cortar assim as tirinhas, usa esta lâmina, então tem os dentinhos, igual, encosta e desliza, encosta e desliza, Agora, esta já só corta num sentido, é de cima para baixo, já não corta nos dois, ok? Agora, a outra, como corta nos dois sentidos, também é uma maravilha, para cortar o repolho fininho, roxo, branco, cebola, por exemplo, para meter numa salada, a couve roxa, o que é necessário fazer com a faca é cortar assim a couve ao meio, Com a mesma lâmina que descasca, encosta e desliza, para trás, para a frente, para trás, para a frente, está vendo, num instante corta a couve, e sobretudo corta aqui a couve fininha, e assim é que é bom para meter na salada cortadinha, fininha, a couve roxa, a couve branca, até para uma cebola, por exemplo, para meter numa salada, uma cebola fininha, igual, como fiz a couve, cortei a cebola ao meio, e cortava assim a cebola, as tirinhas fininhas, quer mais curtinho, para trás, para a frente, para trás, para a frente, Agora o que fiz aqui é este orgulho, também tem outra função no aparelho, que é estas orelhas, aqui por baixo, sem ser as láminas, isto, para descascar a batata, com estas orelhas, para tirar os olhinhos na batata, quero fazer uma batata à rodela, batata pala a pala, também vou cortar a batata, como cortei a courgette ou a cenoura, com outra lámina, para fazer uma batata palha, para um bacalhau a brás, em vez de comprar a batata já feita no supermercado, com esta lámina, como cortei a courgette, cortei a cenoura, vou também cortar a batata aos palitinhos, quer dizer, tudo o que faço com esta lámina, cortam tudo aos palitinhos, Agora outra função no aparelho, é os buraquinhos aqui por cima, isto também tem a sua função, aqui estou a fazer a cenoura, mas é mais para ralar o queijo, por exemplo, alho, noz-moscada, frutos secos, casca de limão, E mais uma função no aparelho, é os biquinhos, redondos para tirar os olhinhos, passei-se, também para descascar a laranja, Onde é que tem a laranja? Ah, está aqui, está bem com este biquinho, porque a casca fina, vamos cascar com a lámina, mas um citrino, ou a laranja, ou limão, Porque aqui corto só a casca, quer dizer, que assim não estrago a fruta, passa por baixo, se tiver a casca a laranja, e a grande vantagem de todas, para lavar, é só passar por água, Água fria, por baixo da dormeira, está novo, isto dura, dura, nunca mais acaba, láminas já assim não se dão, não entrou, e está sempre pronto a ser usado, Vem com o aparelhozinho pequenino, dá para fazer todos esses cortes, ou depois, às vezes até mostro, para fazer também um sushi de legumes, é giro, não é? E é simples de fazer, porquê? Porque há muita gente queixa-se que as crianças não comem legumes, não comem vegetais em casa, faz assim uma fatia, curgete, curgete, ou pepino até, Olha, meto aqui na ponta, vou quer meter um bocadinho, aqui, eu só meto legumes, é um sushi de legumes, mas em casa, se querem meter queijo, presunto, fiambre, salmão, enfim, Cada um mete o que quer, ou tem, ou pode, meto tudo aqui nesta ponta, enrolo, 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 e agora aqui é só parar as pontas, olha, Dá para fazer umas florzinhas também de legumes, e corta lá a outra ponta, temos um sushi de legumes, espetáculo! E o que é que eu estou a fazer nessa? É o melhor de tudo, é o preço! Ah, por isso é que eu estava a falar para mim! Aqui estamos a fazer, um aparelho, 5 euros, em vez de 8,60, como é vendido habitualmente no nosso site, ou então a promoção da feira, 1, 2, 3, 10 euros as 3 peças! Mas as 3 peças fazem a mesma função? Todos, é tudo igual! Só porquê que o gol vai atrás, porque se eu duro vai afiliar ele, não é? Por exemplo, os senhores não podem ter o inca da casa, uma na casa da praia, outra na casa do campo, na casa da cidade, na casa da vizinha... Mas com o senhor, é mais ou menos o que costumam fazer em casa, quer dizer, a parte branca é a tábua! Sim! Ok? Em casa fazem assim com a faca para cortar os legumes. Agora, esta não é só para cortar os legumes, também dá para cortar o garnaçado, o torcinho, o chouriço, o queijo, o pau, tudo costuma cortar em cima da tábua em casa. Mas mesmo o processo, mete em cima da tábua, a vantagem desta é que se quer cortar fininho, deixa pouco espaço e corta fininho. Se quer cortar mais grosso, aqui ajusta, corta ao tamanho que deseja, até se quer cortar aos palitos, aos quadrados, enfim... É interessante! É interessante! Assunto tudo é que ela é vizinho. Agora também, sabem que nós no continente, o tempo é dinheiro, é tudo à pressa. Quando corta os seus bolos... Eu tenho que ir para lá. Também? Quem? Eu tenho que ir para lá, se o tempo é dinheiro é bom porque eu estou bom até para... Ah, pensei que era para gastar o seu dinheiro! Não, é para fazer tudo à pressa. É que em casa corta em cima da tábua, da tábua, mete dentro da panela, correto? Sim. Então aqui, para ganhar tempo, corta diretamente o chouriço dentro da panela. Então, para ganhar tempo, podemos um desse e um daqueles. E um daqueles. Ah, ainda queria mostrar outra coisa, Sérgio. Sim. Para o feijão verde. Isto, olha, é uma maravilha. Em vez de estar a cortar com a faca, um a um, olha, então faz assim um molho de feijões, corta sete, oito, nove, dez feijões ao mesmo tempo. Ok. Agora, se um dia precisa tatear a lámina, porque este nunca precisa ser tateado, mas este é uma lámina tradicional. E nós também nunca... Apo. E separa as duas peças. E aqui é uma segurança. Fechou. Fechou. Mas amanhã ou depois, já não se lembram de algum promenório, tem aqui um desenho com seis números, cada número, o cor de face. Também tem cá o nosso site, morada, telefone, e-mail, alguma dúvida, consulta o nosso site. Qual é a cor que é, patrão? Olha, vermelha não quer. Tem uma verde, uma azul. Pode ser um azulinho para casa. Azulinho. Ora, a tesoura... E como assim, pega-me os dedos, coloca-te aí na máquina. É isso, fica mesmo picadinho picadinho. Já está aqui o 5.590, há um até 39 gramas. É muito bom. A satisfatura, tem dois anos de ter aqui, com a transferência aqui, e é aqui que normalmente pode adquirir a máquina. Agora, isto é assim, quem tem uma máquina destas, assim, que chega à casa e faz isto pela primeira vez, e faz isto pela primeira vez, e fizer isto pela primeira vez, nunca mais vai querer fazer isto à faca. Nunca mais vai querer pegar uma faca e fazer isto à faca, porque é tão tranquilo, é tão tranquilo, é por lá que tu as ganha à prática, mete a segunda velocidade, está a ver, vai até ao fim, e fica aqui, 5 estrelas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.